Vasos de Aço Vasos de Cobre, de Madeira e de Prata Vasos de Honro que o mundo consagrou Mas para Deus, pra ser vaso de valor Tem que ser feito de barro que o oleiro preparou Tem que ser feito de barro Pra ser vaso de valor Tem que ser levado ao sol Pra receber o calor O vaso feito de barro é pisado e amassado Mas depois é carregado com carinho e com amor Tem que ser feito de barro Tem que ser feito de barro Pra ser vaso de valor Tem que ser levado ao sol Pra receber o calor O vaso feito de barro é pisado e amassado Mas depois é carregado com carinho e com amor Para ser vaso tem que ser feito de barro Não importa a qualidade nem o barro que o sol Se o barro é branco, se é preto ou amarelo O que importa é o oleiro que no vaso trabalhou Pois o oleiro sabe tudo sobre barro Seja cinza, seja pardo ou seja o barro de outra cor O importante é ser pisado e amassado E depois de misturado faz um vaso de valor Tem que ser feito de barro Pra ser vaso de valor Tem que ser levado ao sol Tem que ser levado ao sol Pra receber o calor O vaso feito de barro É pisado e amassado Mas depois é carregado com carinho e com amor Tem que ser feito de barro Pra ser vaso de valor Tem que ser feito de barro Tem que ser levado ao sol Tem que ser feito de barro Pra receber o calor O vaso feito de barro É pisado e amassado Mas depois é carregado com carinho e com amor Tem que ser feito de barro Pra ser vaso de valor Tem que ser levado ao sol Pra receber o calor O vaso feito de barro É pisado, é amassado Mas depois é carregado Com carinho e com amor Tem que ser feito de barro Pra ser vaso de valor Tem que ser levado ao sol Pra receber o calor O vaso feito de barro É pisado, é amassado Mas depois é carregado Com carinho e com amor Você já parou pra pensar Na forma perfeita de Deus Operar Operar na força da graça E não deixa marcas pra se duvidar Pra Deus não tem dia nem hora Se o crente chora Se o crente chora Deus desvende a mão Homem sem Deus não é nada É luz apagada na escuridão Deixa Deus operar Deixa Deus operar Deixa Deus operar Abre a porta do teu coração Quem asca é meu irmão Deixa Deus operar Deixa Deus operar Deixa Deus operar Deixa Deus operar Abre a porta do teu coração Quem asca é meu irmão Deixa Deus operar As vezes eu fico pensando Até desejando ver Deus operar Deus atende o pobre e o rico A todo momento A todo momento em qualquer lugar Deus não deixa ninguém na fila Pois tudo domina e tudo ele vê Pra quem já conhece poder Pode agora dizer Deixa Deus operar 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 Abre a porta do teu coração Tenhas fé meu irmão Deixa Deus operar Deixa Deus operar Deixa Deus operar Deixa Deus operar Abre a porta do teu coração Tenhas fé, meu irmão, deixa Deus operar Abre a porta do teu coração Tenhas fé, meu irmão, deixa Deus operar Deixa Deus operar Deixa Deus operar Abre a porta do teu coração Tenhas fé, meu irmão, deixa Deus operar O fogo de Deus quando pega Nada pode apagar É melhor ficar atento Pois é como o vento, ninguém vê chegar É um fogo diferente Todo mundo sente Quando começa a queimar Este fogo é tremendo Chega já vai aquecendo Muita gente chora e já vão dizendo Aqui no meu peito tem o fogo aceso Sinto o chão ardendo Jeová Tem fogo neste lugar Este fogo ninguém pode apagar Jeová Tem fogo neste lugar Pois eu sinto este fogo me queimar O fogo de Deus quando queima Queima, queima sem parar Queima dentro do meu peito Queima em todo lugar Queima com toda certeza No meio da igreja Queima também no altar Entre hoje neste fogo Deixa ele te queimar Com toda certeza Tudo vai mudar Pois é fogo santo E a tua vida pode renovar Jeová Jeová Tem fogo neste lugar Este fogo ninguém pode apagar Jeová Tem fogo neste lugar Pois eu sinto este fogo me queimar Jeová Jeová Tem fogo neste lugar Jeová Este fogo ninguém pode apagar Jeová Tem fogo neste lugar Pois eu sinto este fogo me queimar Pois eu sinto este fogo me queimar Do sinédrio ao calvário Do sinédrio ao calvário O mestre foi levado Cuspido e maltratado Não reclamou A cruz Cristo arrastava Já fraco e cansado Suas costas já sangrando De tantas chicotadas Foi triste a sua morte Foi grande a sua dor Mas no dia marcado Jesus ressuscitou 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 Aleluia Cristo já Ressuscitou Foi grande o sofrimento Morreu Mas não negou Mas no terceiro dia Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Pregado Pregado lá na cruz Morreu meu salvador Na morte de Jesus Tudo mudou Os céus e a natureza Ali se revoltou A terra estremeceu E o sol se apagou Jesus ali suspenso Morreu de tanto amor Mas no dia marcado Jesus ressuscitou 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 Aleluia Cristo já Ressuscitou Foi grande o sofrimento Foi grande o sofrimento Morreu Mas não negou Mas no terceiro dia Jesus ressuscitou 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 Aleluia Cristo já Ressuscitou Ressuscitou Foi grande o sofrimento Morreu Mas não negou Mas no terceiro dia Jesus ressuscitou Cristo está vivo Quando nosso Deus aferra Ninguém pode lhe atrapalhar Ele manda e o tempo para E até as coisas mudam de lugar Todo mal desaparece Quando o fogo desce Para renovar Ninguém consegue lhe deter O homem precisa saber E precisa crer Que Deus tudo sabe Que Deus tudo entende E que tudo vê Deus é Deus na terra Deus é Deus no céu Deus é Deus no mar Em todo lugar Quando Ele fala Todo universo tem que se calar Deus é Deus na terra Deus é Deus no céu Deus é Deus no mar Deus é Deus no mar Em todo lugar Quando Ele fala Todo universo tem que se calar Como nosso Deus aferra É difícil não posso explicar Como eu desejaria Mas é impossível Eu nem quero tentar Ele fecha Deus é Deus no mar 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 Em todo lugar Quando Ele fala Todo universo tem que se calar Deus é Deus na terra Deus é Deus no céu Deus é Deus no mar, em todo lugar Quando Ele fala, todo o universo tem que se calar Deus é Deus na terra, Deus é Deus no céu Deus é Deus no mar, em todo lugar Quando Ele fala, todo o universo tem que se calar Quando Cristo chega num ambiente, de repente começa a mudar A tristeza certamente vai embora, a doença não pode ficar Ele atende o pobre e aflito, até paralítico faz levantar Quem sabe aqui nesta hora, contigo agora, meu Deus vai falar Deixa Deus falar, deixa Deus falar Não fique escondido, nem tape os ouvidos, pois Deus vai falar Deixa Deus falar, deixa Deus falar Não fique escondido, nem tape os ouvidos, pois Deus vai falar Se Deus falar, o homem se cala, certamente querendo escutar Para Deus não existe segredo, a quem Ele quiser revelar Ele ordena e tudo acontece, então fogo desce envolvendo o altar Usa homem também e a mulher, e se Ele quiser, Ele pode falar Deixa Deus falar Não fique escondido, nem tape os ouvidos, pois Deus vai falar Deixa Deus falar Deixa Deus falar Deus fala de várias maneiras Deus fala Deus fala Deus fala Deus fala através da dor e das lágrimas Deus fala Deus fala por sonhos e visões Fala pela voz maravilhosa da profecia Deus fala Deus fala através das grandes tempestades Deus fala Deus fala Deixa Deus falar Deus fala Deus fala Você pode até chorar No jardim do Getsemane Onde tudo começou Desta forma, certo dia Alguém contou-me Então chegou Jesus a um lugar chamado O Getsemane 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 Meuido O Getsemane Deus meu, porque abandonou-me Elohim, Elohim Deus meu, Deus meu, porque abandonou-me Elohim, Elohim Deus meu, Deus meu, porque abandonou-me Elohim, Elohim Deus meu, Deus meu, porque abandonou-me Deus meu, Deus meu, porque abandonou-me Uma grande multidão carregava um caixão na cidade de Nain Muita gente caminhando, Jesus Cristo foi chegando E então falou assim Pare toda multidão Até mesmo o caixão, Jesus Cristo ordenou Estendeu a sua mão e tocando o esquife o morto se levantou Cheio de compaixão, Jesus Cristo falou Mulher não chora E tocando o esquife o morto se levantou Cheio de compaixão, Jesus Cristo falou Mulher não chora E a mulher não chora E tocando o esquife o morto se levantou A viúva ali chorando A viúva ali chorando E também se lamentando Sem saber o que fazer De repente em sua frente Aparece Jesus Cristo Que veio te socorrer Foi demais a emoção Te sentiu no coração Quando Cristo lhe falou Mulher, mulher não chora E tocando o esquife o morto se levantou Cheio de compaixão, Jesus Cristo falou Mulher não chora E a mulher não chorou E tocando o esquife o morto se levantou Cheio de compaixão, Jesus Cristo falou Mulher não chora E a mulher não chorou E tocando o esquife o morto se levantou E tocando o esquife o morto se levantou E tocando o esquife o morto se levantou Há tantas lutas E muita aflição Até parece que não vai ter solução É nesta hora que o crente canta e chora Pode chorar E vencer tudo no poder da oração Pode chorar Pode chorar Pode chorar E lamentar Procurando solução Mais uma coisa Mais uma coisa Você precisa saber Se você quiser vencer Tem que ser na oração Você orando Lá no céu Lá no céu Meu Deus te vê Se você chora Ele chora com você Se você pede Deus escuta e responde E bem depressa Ele vem te socorrer Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar E lamentar Procurando solução Mas uma coisa Você precisa saber Se você quiser vencer Tem que ser na oração Tem que ser na oração Tem que ser na oração Pode chorar Pode chorar Pode chorar E lamentar Procurando solução Mas uma coisa você precisa saber Se você quiser vencer, tem que ser na oração Aqui no mundo, o crente sofre perseguição Até parece não ter jeito, nem solução Se maltratado, sofre calado, sem reclamar Porém do alto, Deus lhe dá forças pra suportar Se perseguido, Deus não permite cair ao chão Na mesma hora que o crente implora de aflição Deus não suporta e lá do céu estende a mão E diz meu filho, filho querido, não chores não Eu sou teu Deus e estou aqui pra te ajudar É só pedir, filho querido e confiar Peça com fé, eu sou contigo e vou te dar Enxugue os olhos e pare agora de chorar Se este mundo te aborrece com aflição Não se preocupe, pois Deus tem a solução Quanto maior a tua angústia no coração Será também tua vitória, querido irmão Ser corajoso, combata firme e pensa o mal Na tua frente segue o nosso general Não tenhas medo, não é segredo, é só ter fé Escuta agora Jesus falando para você Eu sou teu Deus e estou aqui pra te ajudar É só pedir, filho querido e confiar Peça com fé, eu sou contigo e vou te dar Enxugue os olhos e pare agora de chorar Enxugue os olhos e pare agora de chorar Eu sou teu Deus e estou aqui pra te ajudar É só pedir, filho querido e confiar Peça com fé, eu sou contigo e vou te dar Peça com fé, eu sou contigo e vou te dar Peça com fé, eu sou contigo e vou te dar É só pedir, filho querido, e confiar E peça com fé, eu sou contigo e vou te dar Enxugue os olhos e pare agora de chorar Enxugue os olhos e pare agora de chorar